Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Cris, Cristiana Carrilho, eu, euzinha mesma, eu moro na Alemanha há 10 anos, prazer quem tá me vendo agora, esses dias, na verdade ontem, né, uma amiga minha me escreveu falando que vai pro Brasil, Cris, eu vou pro Brasil, é, dia 6, você quer mandar alguma coisa pra sua família, ela tá indo pra São Paulo, e gente, eu não ia, eu normalmente não peço as pessoas pra mandar coisa pra mim, porque eu acho muito chato esse negócio de bagagem, mas ela ofereceu, 4 quilos eu posso levar? 4 quilos, eu não ia, eu não tenho assim, não pensei, Ai, o que que eu vou comprar? Eu não tinha nenhum presente na minha cabeça, porque eu normalmente não mando, eu prefiro levar os presentes quando eu vou, porque sempre dá um problema, já enviei muita coisa pro Brasil que não chegou. E agora eu vou lá, hoje é sábado, e vou levar vocês comigo, pra fazer essas comprinhas. Ó, pessoal, tem umas coisinhas no chão, né, pra manter a distância, aqui do lado de cá, e do lado de lá, o negócio da máscara, deixa eu ver se eu chego mais perto. É uma, é um desenho bem feio, mas é, é isso aí. Olha, os bonequinhos fumantes que eu mostrei no Stories, no Reels, fiz um Reels, eu tenho um boneco de neve. Isso aqui tudo, você põe incenso dentro, e parece que o bonequinho tá fumando, é muito fofo. Então, eu vou lá, hoje é um boneco de neve. Eu tô dentro da Galeria Kaufhof, e tem uma ação muito legal aqui em Colônia, que é, essas árvores de Natal ali atrás, elas têm um negócio pendurado, que é pra criança carente, na Alemanha também tem criança carente. Aí a criança faz o pedido, e você compra o presente exato, e a gente fez isso. Eu e a Helen fizemos isso, a gente veio aqui durante a semana, pegou um papel daquele e comprou exatamente o presente que a criança quer fazer. Quer dizer, quer fazer não, quer ter. Acho muito esperto também, muito legal da loja fazer isso, né, E muito esperto também da loja ter já exatamente o presente que a criança tá pedindo, né. Achei bem legal. Então, aqui na mesa, eles já pegaram e já separaram o que a pessoa quer. Então, a gente vê aqui que essa criança, Doris, de 14 anos, quer esse jogo aqui. E aí você já pega e paga, né, então eles já facilitam a vida. Eu peguei um que tava na mesa, né, e você também pode pegar o da árvore e procurar o que que é, né. Mas aqui eles já tão facilitando a vida. Então, gente, agora eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu comprei. Nossa, nós andamos por 4 horas aquele dia. A gente andou muito. Porque também a gente não sabia o que comprar, não tava planejado. E aí você entra numa loja, você vai em outra loja. E aí você, né, o que que eu vou comprar, o que que eu vou comprar. E, enfim, vou começar pelo presente que eu comprei pro meu pai e pra esposa dele. Eu comprei dois ornamentos pra árvore de Natal. Porque os dois são apaixonados pelo Natal, por árvore. Eles já colocam árvore já no final de outubro. Eles amam muito. E aí, quando eles vieram aqui da última vez, a gente foi nessa loja, né. Mas na filial de Bruges, que essa filial de Colônia ainda não existia. Ela é bem nova. E eles compraram bastante coisa lá na filial de Bruges. Aí eu achei legal comprar alguma coisa dessa mesma loja pra eles, né. Então eu comprei esse ornamento aqui, né, de madeira. Custou R$4,95 esse. E comprei esse aqui, que é um pouquinho mais pesado. Esse aqui custou R$14,95. Lindo, né? Eu acho que eles vão gostar muito. Acho que vai agregar valor na árvore de Natal deles. Bom, eu espero que eles gostem. Acho que um presente de Natal, assim, pro meu pai e pra esposa dele é sempre acertado. Bom, pra minha irmã, eu comprei um Adventist Calenda de chocolate da Lint. Um dia antes de eu saber isso tudo, ela tava me perguntando o que que era um Adventist Calenda, o que que... Né? É difícil, assim. Eu tô doando e eu explico, mas é que a gente não tem isso no Brasil, né. Aí ela tava... Eu vi isso aqui no Instagram, o que que é? Eu falei pra ela que tinha vários tipos e tal. Ela ficou super animada e aí eu comprei um de chocolate pra ela. Então, é... Eu tenho um vídeo aqui no canal. É o vídeo do meu Insta voltou, né, que eu recuperei minha conta do Instagram que foi hackeada. Eu mostrei o calendário que eu comprei para a Helen e eu mostrei o calendário que a Helen me deu, né. E são dois tipos completamente diferentes de calendário. O que eu dei para a Helen e o que a Helen me deu. E esse aqui ainda é um outro tipo, que é o de chocolate. Então, tem aqui os numerozinhos, né. Então, ela vai abrir um chocolatezinho por dia até chegar o Natal. Claro que ela vai receber isso lá para o dia 10 de dezembro, né. Ela já falou, já vou abrir os 10 de uma vez só. Pode abrir os 10 de uma vez só. Depois vai pegando um por dia. E nessa onda de calendário, eu também comprei um para a minha mãe. E o da minha mãe ainda é mais diferente, né. Ainda é um outro tipo. Eu comprei um calendário de chá. A minha mãe gosta de chá. Gosta muito de chá. E eu comprei, então, são 24 chás. E esse preço desse foi, deixa eu ver, esse calendário de chá custou R$4,95. E o calendário da Lynch, não falei, né. Ele custou R$6,99. R$6,99 o da Lynch e R$4,95 o de chá que eu comprei para a minha mãe. Além disso, eu comprei para a minha mãe duas velhinhas da Yankee. Velhinhas de cheiro. Tem um cheirinho assim de Natal, né. Minha mãe gosta de coisa de cheiro. E aí eu peguei essas pequenininhas aqui, né. Eu não sei se eu comentei isso no começo do vídeo, mas eu não tenho muito espaço, né. Para levar, porque é minha amiga que vai levar na mala dela. Então, as coisas têm que ser, né, leves e pequenas e não cabe muita coisa. Então, as velhinhas são pequenininhas, mas são Yankee. Então, a marca é boa. Então, significa que vai ter um cheirinho no ar. Valor das velas. Espera aí. E elas custaram R$2,69 cada uma. Bom, vamos lá para o meu cunhado. O meu cunhado vai ganhar uma yegamastazinha pequenininha, que é uma bebida de croita. De croita é ótimo, né. De ervas. Muito famosa. Uma bebida muito famosa. Não sei se vocês já ouviram falar, né. Bem forte. Bem, bem, bem forte. Tipo, é um licor de ervas, assim. 56 ervas. E ele gosta. Minha irmã fala, ah, compra um yegamastazinho. Comprei um yegamastazinho. Agora, para o marido da minha mãe, o nome dele é Wagner, né. E aí, cara, eu achei esse chocolate. Olha isso. É da marca Wagner. E aí, é de colônia. E o chocolate, ele é meio amargo. Ele tem 71% de cacau. Que é o que ele gosta. Falei, cara, eu vou comprar. O nome dele, cara. Olha que embalagem linda. Enfim. Comprei esse para o marido da minha mãe. E agora, vamos começar os presentes do meu sobrinho. Ah, na verdade, como eu já estava lá, né. Comprei isso aqui para mim. Máscara de rosto. Da marca Balea. Que é a marca... É uma marca alemã, né. Que é a marca da loja, da DM. E comprei essa aqui de chocolate. É também uma máscara de rosto da mesma marca. Da Balea. Balea. Elas custaram... Não sei. R$95,00, eu acho. Cada uma. Agora, eu não estou com o papel aqui. Mas, enfim. Comprei isso para mim. Isso não vai na mala da menina. Para o meu sobrinho, gente. É uma coisa mais linda que a outra. Ele está com seis meses agora, né. Então, comprei as coisas um pouquinho maiores. Porque a gente está no inverno aqui da Alemanha. É muito difícil comprar alguma coisa de verão. Que ele vai usar agora. Com, sei lá, nove meses. Mas eu até comprei uma calça aqui. Que é de nove a doze meses. Olha que coisa mais rica, gente. Essa calça do Rei Leão. Essa calça aqui custou doze. Doze. Doze euros. Coisa mais linda. Gente, eu não conheço o meu sobrinho ainda, né. Porque ele nasceu em 2020. E eu não tive como ir para o Brasil. Muito arriscado. Minha irmã e minha mãe são do grupo de risco. Então, até pensei se eu ia passar o Natal no Brasil ou não. Mas a gente decidiu que não. Porque é muito arriscado, né. Mesmo que para entrar no avião todo mundo precisa apresentar um atestado negativo do Covid, né. Mas são muitas horas de andar do avião para chegar no aeroporto daqui. Eu precisaria ir de trem, né. Então, a gente achou melhor que... Melhor esperar. Melhor, né. Mas que é duro é, né. Porque, gente. Eu fico vendo meu sobrinho pela câmera e meu coração não aguenta. Meu coração não aguenta. Aí eu fico imaginando um ceizinho cabendo dentro dessa calça, gente. Muito lindo. Muito lindo. Aí comprei uma blusinha de frio de hominho. Essa aqui é de 12 a 18 meses, né. Então, ele vai usar isso mesmo quando ele tiver um ano que vai ser inverno no Brasil. Minha irmã mora em São Paulo e lá faz frio, né. Então, uma blusinha de lã para ele. Essa aqui custou 9 euros. Custou 9 euros. Aí tinha esse macaquinho, gente. Coisa mais linda. Ele também é de 12 a 18 meses. Do Mickey. Muito lindinho. E esse aqui custou 13. 13 euros esse macaquinho aqui. É... Macacão, né. Macaquinho, porque é pequenininho. Do Mickey. Custou 13 euros. E agora, gente. Esse roupão. Esse roupão. Ele é super quentinho. De raposinha. Coisa mais chique, gente. Meu sobrinho vai andar de roupão. Esse roupão custou 14,99. Esse roupão eu comprei na C&A. Comprei na C&A. Eu amei esse roupão. Esse roupãozinho é a coisa... É a coisa mais linda. Mais linda da tia. Além disso, última coisa que eu comprei, né. Comprei um brinquedo. Vou até chegar mais perto da câmera para mostrar para vocês. Então, custou 17,99. E é um livrinho. Aqui ele pode colocar a boca, morder. E o livrinho, ele é sensorial, né. Então, você tem o barulho aqui. Você tem o negócio que faz barulho aqui. Tem a textura diferente. Para a criança explorar. Aqui a textura é diferente. Então, isso aqui faz barulho. E aqui também para morder, né. Para pôr a boca e tal. Então, achei bem legal. Esse livrinho aqui. Para ele explorar. Ver os barulhos diferentes. As texturas diferentes. Achei lindo. Eu estou uma tia bem babona. Bem babona mesmo. Eu ia mandar presente para ninguém. Eu ia ocupar os 2 quilômetros na mala da minha amiga. Presente para ele. Mas aí eu fui um pouquinho mais zonerosa. E falei, não vou ocupar alguma coisa para minha mãe. Meu pai, minha irmã. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de viver essa aventura comigo. Já se inscreve aqui no canal. Se você ainda não está inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e me segue no Instagram, viu. Um beijo. Tchau, tchau.